Galera, beleza? Vou explicar pra vocês aí pra nós tirarmos fora o volante da X35 Hyundai Aqui nós já tiramos fora, olha que doidinho aqui Tem dois parafusinhos T40 Nós tiramos fora do ADK E do outro lado, bem retinho assim A maioria dos volantes é dessa forma A buzina sai fora E que nós fizemos o procedimento agora Pra retirar o airbag A buzina aí Agora Tem uma travinha aqui, ó Abri Sai fora Deixo de lado Então galera E agora a gente só vai usar aqui uma chave 22 22 ou 21 Pra nós tirarmos fora ali E o volante sai fora Não tem mais nada Esses dois chicotes vão ficar presos ali E é isso aí, beleza? Então galera, voltamos aí Que a gente foi pegar a catraca aí, ó A chave 21 Então Tirar fora Você dá uma forçadinha aí no volante E ele vai sair fora Passou um avião aí, ó Tá louco Cadê a minha tendinha aqui? Ali dentro ali, ó Tem um engato ali, um plug Só puxa ele fora Fora Tá fora o volante então Aí, ó Da X35 Olha aí Como é que ela tá Todo gasto Deteriorado aí Marcas de uso Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês Volante novo Top Valeu, galera!